Muito bem pessoal, vocês que me seguem no canal aí sobre compras paraguais sabem que a busca é constante de novos parceiros e novas lojas. E eu tenho a grata satisfação de mostrar para vocês a Casa das Cortinas. Estamos retornando aqui, já temos dois vídeos aqui no canal dessa loja e é muito fácil chegar aqui. Então você que está procurando cortina, blackout, decoração da casa, é aqui na Casa das Cortinas. Não tem erro, galera, está vendo atrás de mim aqui, Roma Shopping, não tem erro. Aqui atrás de mim, Shopping Bonito aqui, é bem na frente pessoal, você vem pela aduana, entra no lado direito, passou a SA Shopping, entra no lado esquerdo. Não tem erro, é bem no meio da quadra, um pouquinho antes aqui do Roma Shopping, nesse prédio azul bonito, beleza? E é o seguinte, vou mostrar as últimas novidades em cortinas, em blackouts, em papel de parede, como é que eles preparam a cortina para você levar na hora, na medida que você precisar, beleza? Meu nome é Sérgio Ricardo e esse é o nosso canal Vimos Paraguai. Seja muito bem-vindo, deixa um like e um joinha, se inscreve e compartilha esse vídeo aí para mim. Vamos lá? Vem comigo conhecer a Casa das Cortinas. Vamos lá! Então pessoal, vocês viram aí como é que chega na loja, né? Estamos aqui com o proprietário, o Sr. Abbas, aqui da Casa das Cortinas, muita coisa bonita para mostrar para vocês. Seja bem-vindo de novo, Sr. Abbas. Obrigado, bem-vindo todo mundo aí. É isso aí. A gente traz bastante novidade, Casa das Cortinas traz bastante novidade, bastante promoções, telas novas, tecidos novos, cortinas novas. E a gente faz a cortina na hora, pode chegar, traz as medidas, a gente prepara na hora a tua cortina, tá bom? Exatamente. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui na tela, o WhatsApp do Sr. Abbas aqui da loja e o Instagram, né? Isso mesmo. Se tem o Instagram, eu vou pegar com ele, vou deixar aqui também aqui na tela. Entre em contato, diga que viu o vídeo multicanal e já combina com ele aqui o tipo de cortina, já passa as medidas, né, Sr. Abbas? Isso, passa as medidas para nós, a gente manda orçamento, manda foto, tudo o que você quiser. Só vem aqui e fecha, daqui a pouco nós vamos mostrar ali como é que eles preparam a cortina. Vamos mostrar a loja, então? Hoje a loja das Cortinas traz bastante novidade, bastante promoções. Como estamos primeiro aqui com esses tecidos novos, olha que lindo, hein? Tipo tafeta de seda trabalhado, essas cortinas a gente colocou na promoção. Temos tecido e temos as cortinas prontas. As cortinas prontas de 3 metros tem a partir de 100 reais. 100 reais. Tá pronta, ela tem 3 metros com 2,50 de altura. Perfeitamente. E tem também as mesmas com 4 metros de largura com 2,50 de altura a partir de 150 reais. Entendi, entendi. Só uma dúvida que eu tenho, Sr. Abbas. No caso é o par da cortina ou é cada hora? Por exemplo, essa aqui 4 metros, duas folhas de 2. Duas folhas, perfeito. Essa aqui é assim, essa é de 3 metros, duas folhas de 1,50 de altura. Nós temos os tecidos, variedade enorme. Você chega, faz o pedido e leva a tua cortina em torno de 2 horas. Essa era uma dúvida que eu tinha retornada. Aí, esses são os macramês novos. Tem mais variedade lá dentro, eu vou te mostrar. Ok. Essa aqui também a partir de 50 reais o metro tecido. Ok. Tem os veludos novos também, veludo alemão, trabalhado. Tudo bem bonito. Vem com os acessórios também de cortina, abraçadeiras. Já vem com acessórios, né? Esses são tecidos mais nobres. Tem blackout, tem veludo, tem jacar arabesco, tem veludo bordado, tem chenille trabalhado também. Todas aqui temos o tecido e temos as cortinas prontas também. Também, olha isso. Aí, pessoal. Muito bom. Então, esses são os acessórios, as abraçadeiras. As abraçadeiras. Hoje traz bastante novidade. Ó. Com strass, sem strass. Tudo trabalhado bem bonito. Muito lindo mesmo. Aí, pessoal, tá em 4K a imagem. Isso. Pode dar uma pausa aí e namorar aí os acessórios aí, pessoal. Tem a partir de 50 reais o par até 200 reais o par. Depende o trabalhado da peça. Depende da peça, claro. Aí tá. Perfeito. Aí começa a sessão de tecido. Começa com veludo alemão. Lembrando que todos esses veludos, aqui vem uma cor, mas tem várias cores lá em cima no depósito. Tá bom? Aqui é só uma amostra, né? Aqui é só a amostra. Tem bastante variedade. Perfeito. Tá bom? Aqui é a organza cristal trabalhada com veludo, com barrado, gripe e veludo. Muito lindo. Também tem várias cores. Aqui nós temos o linho. Tem o linho rústico. Né? Temos linho com strass, com brilho, certo? Várias cores também. E tem esse linho sintético e que é um pouquinho mais fino. Chama voal de linho. Tá bom? Todos esses tecidos a partir de 25 reais o metro. O metro. É, daí tem o linho um pouquinho mais encorpadinho. Várias cores também. Depende do fio daí, né? Isso, isso mesmo. Esse aqui é um veludo versátil. Desenho versátil. Também tem várias tampas. Aqui tem uma organza cristal trabalhada com veludo, com terminação pronta, com acabamento pronto. Muito bonito. Tá? Lá dentro também tem variedade enorme. E em cima também, no primeiro andar, tem variedade enorme. Tá? Sim. Tá? Interessante que essa vez veio algumas bordadas com pérolas. Olha só, gente. Tá vendo? Embaixo no barrado dela também. Já vem com acabamento pronto. Certo? Essa aqui a gente faz na hora. Qualquer medida, você traz a medida, altura, largura, a gente prepara pra você em duas horas. Ótimo. Daí tem mais variedade de linho listrado, linho xadrez, linho trabalhado. Tá? Esses aqui estão lindos, né? Essa aqui é um jacar arabesco. Legal, gente. Olha, que tecido bonito. Bonito mesmo. Tudo tem 2,80 e 3 metros de altura. Esse tom azulado aqui tá maravilhoso. Bem bonita. Essa cor chama Tiffany. Essa cor bem bonita. Tá em alta agora. Lindo, lindo. Tá? Daí tem esses voal também, voal listrado com chenille. Tá bom? Voal trabalhado assim. Bem bonito. E linho listrado também. Tudo importado e minimalidade. Tudo importado. Isso mesmo. Daí, essa seção de blackout 80%. Tem várias cores também. Cores claras, cores escuras. Essa aqui veda 80% esse blackout. Que legal. E aqui tem mais cores. Tá? Só escolher de acordo com a decoração, né? Essa aqui combina com tua casa. Daí, esses são os macramês. Tem a partir de 50 reais um metro. Olha que lindo, gente. Tá? Lá dentro também o prateado com prata, né? Perfeito. Aí tem mais aqui. Essa aqui usa mais para o chale de cortina. Uhum. Tá? Para dar aquele acabamento, né? Isso mesmo. Bem bonita são. Variedade que não acaba. Bastante variedade. E pode fazer orçamento no Brasil. E aqui você vai ver que a diferença de preço é enorme, né? Realmente. Realmente. Olha aí, ó. Aqui tem várias cores também. Muito lindo. Tudo isso aqui. É de se encantar mesmo, né? Lindos tecidos. Bem diferenciados. Tudo importado. Você pode levar o tecido e fazer na tua terra. Ou trazer a medida. A gente prepara para você. Porque já leva pronta. Três horas. Já leva pronta. Já leva pronta. Com argolas, com trilho. Ótimo. Depende do gosto do cliente. Ótimo. Isso aqui novo, por exemplo. Olha que bonito que tá esse macramê. É verdade. Bem bonito. Tem várias cores. Tem dele flor grande. E tem dele flor pequena. Tá? Sim. E esse aqui é um macramê mais fechado. Que lindo esse. Não é tão vazado como os outros. Esse dá um chale bem bonito também. Olha esse marronzinho aqui, gente. É um marrom com dourado. Bem bonito. E tem esse tom de rosê também. Muito lindo. Lindas cores veio essa vez. Ótimo. Tem os linhos também com brilho. Com fios trás. Certo? Bem bonito também. Tem várias cores. Fora dessas tem mais cores. Aqui são amostras. São amostras. Aqui os jacares arabescos. Que coisa linda. Tudo bem bonito. Três cores maravilhosas. Olha esse linho jacar também. Pode mostrar o desenho aí embaixo, por favor. Olha o desenho. Lindos desenhos veio essa vez. A imagem vai ficar bonita. Ó. Aqui tem mais jacar arabesco também. Lindo, gente. Olha só o desenho desse aqui. Não, realmente. A pessoa não sabe nem o que escolher. Essa vez nos caprichamos na importação. Capricharam. Esse aqui é um blackout listrado. 80% também. Tem várias cores também. Tem Tiffany, cinza, rosé e creme. Perfeito. Aqui tem mais jacar arabesco também. Isso aí, galera. Essa linha aqui é linho branco trabalhado. Tem vários tipos de trabalhado. Vamos abrir um para o cliente ver. Olha que bonito, pessoal. Bem bonito. Tem vários tipos de trabalhado assim, ó. Sim. Tem o geométrico também. Bonito também. Muito lindo. Tem tecido também nesse desenho arabesco, né? E tem tecido marmorizado. Também lindo. Bem bonito esse aqui. Olha o Tiffany, que bonito que tá. Vários tons, né? Cinza, creme, branco. As cores que mais vende pra cortina, né? Certo. Mais linho bordado, linho trabalhado, ó. Que lindo. Bem bonito. Esse aqui é um linho bordado com acabamento pronto também. Olha que bonita barra, pessoal. Barrado bem bonito. Bonito, né? O outro também, mesma coisa. Lembrando que tem mais cores desse aí. Um tom mais pós-uzo. Isso, isso. Marrom, bege, creme. Essas tampas testes também estão maravilhosas. Essa aqui, olha essa aqui. Um blackout 80%. Essa aqui é blackout. Tem uma marca também bem bonita. Essa aqui é um jacar Versace. Bem bonito o desenho dele. Linda, linda. Verdade. Tá bom? Aí tem mais tecidos aí, mais variedade. Agrada a todos os gostos. É. É muita variedade, gente. Muita variedade. Só pessoalmente mesmo, assim, pra você ter uma ideia. Esse aqui é um linho blackout. Esse aqui é 100% blackout. Veda 100%. Você não tem... Pro quarto ele fecha 100%. Escurece. Perfeito. Tem também cores mais claras que essa aqui. Vamos saber. Tem mais linho também, com trabalhado. Olha que cor linda. Esse azul tá muito lindo. Tem velhinho na cor creme. Olha aqui. E é interessante que esse tecido pode usar dupla face. O lado linho, o lado acetinado. Olha que legal, pessoal. Pode usar dos dois lados. Tá vendo aqui a diferença, gente? Muito. Tem voal cristal com veludo. Também tem várias cores. Isso aqui é uma amostra. Esse aqui vem a seção das cortinas prontas de 4 metros. 4 metros. Lembrando que todas essas cortinas têm tecido também pra fazer. Qualquer medida. Perfeito. Essas cortinas têm a partir de 200 reais. São 4 metros. 4 metros. Com 2,5, 2,60 de altura. Interessante. Se essa medida não bate, quer 6 metros, a gente faz em meia hora. Quer 10 metros em uma hora. Tá? Tudo isso aqui. É muita variedade. É uma variedade enorme. É uma variedade enorme. É uma variedade enorme mesmo. Agora, a novidade aqui, essa cortina que tá na promoção. Cortina de 4 metros com 2,60 de altura, tá 150 reais. 4 metros. A gente tá cobrando o valor de tecido. De tecido só, né? Feita já. Você leva e instala. Tem variedade enorme. Essa aqui, blackout, 100%. Tá bonito, hein? Essa aqui, um blackout, tafetá de seda. Lindo também. Lindas cortinas. Tudo isso aqui. Tem a partir de 150 reais, 170, 180. Tem infantil também. Olha que legal, gente. Bem bonito. Essa aí, tafetá de seda, ó. Tem masculino, tem feminino. Ó, setinho de seda trabalhado. É verdade. Essa linha trabalhado, linha arabesco. Tudo isso aí, a partir de 150 reais, até 180 reais. O jogo de cortina pronto. O jogo já pronto aí. Nossa, super barato. Realmente. Blackout também. Lindo esse blackout. Bem alegre a cor, né? Aí, vamos mostrar os tapetes agora. Olha que lindo, gente. Tem tapete a partir de 200 reais. Desenhos diferenciados, né? Desenhos 3D. Certo. Desenhos arabescos também. Geométricos. Bem alegres. Bem bonitos essas peças, ó. Tem 3D, tipo pedras, né? Bem bonito. A partir de 250 reais, mais ou menos, até 350 reais. Muito bonito mesmo. Aqui nós temos a seção das persianas. Esse lado aqui. Essas persianas tem o abadeirado, tá? Eu tenho a plissada, que ela é franzida. Certo. E eu tenho dela duas cores, a franzida. Depois tem o a blackout. Lembrando que tem mais cores. Não somente esse aqui. Tem mais cores. Certo. Essas persianas, elas vêm de 1 metro de largura até 2 metros de largura pronta entrega. Temos de 1,20, 1,5, 1,80 e 2 metros de largura pronta entrega. Todas elas têm 2,30 de altura. Perfeito. Ok? Então ela vem assim, tipo dupla visão, ela fecha, ela abre. Deixa eu abrir ela um pouquinho. É bem fácil de mexer. É muito fácil. Ela é manual, só que ela é muito prática. Pode fechar, pode abrir. A clareia. Depois tem a blackout 100%. Essa aqui que é a blackout 100%. Tem 5 cores dela. Também tem 2,30 de altura. E todas aquelas medidas citadas, né? Às vezes a pessoa não quer a cortina, né? Então está aí uma opção. E tem essa aqui, ela automática. Olha. Elétrica. Certo? Que joia, hein? Também tem de 1 metro a 2 metros de largura e 2,20 metros de altura. Perfeito. Pronto. Está aí, gente. Está automática, hein? Beleza? Essa sessão aqui, sessão dos tapetes. Tapete alemão. Que lindo, né? Com estampa bem bonita. Tudo estampa moderna. 3D, listrado, arabesco, persa, belga. Tem bastante estampa bonita. É verdade. Tem de 1,60 por 2,30 e tem 2 por 3. Perfeitamente. Essa sessão aqui, sessão do tapete persa original. Essa aqui é o melhor do mundo. Olha que lindo, gente. Lindas peças. Temos redondo, temos quadrado e temos retangular 2,5, 2 por 3. 2,5 por 3,5 e 3 por 4. Perfeito. Essa aqui é a partir de 500 reais um metro quadrado. Olha só. Por exemplo, uma peça de 2 por 3, 6 metros é 3 mil reais. Entendi. Depois tem aquele chorinho também. É só dizer que viu o vídeo aqui e tem descontinho. Isso aí. E tem bastante estampa bonita. Olha que linda, gente. Essas são amostras, mas tem muita variedade. Muito linda mesmo. Tá bom? Depois tem essas aqui, cortinas prontas, linhas almofadas. Mas dessa a pessoa acha na medida também, né? Isso, isso. Aí tem os tecidos para toalha de mesa, tem mantas anti-alérgicas. Que legal. Tem lençóis também, lençóis linha hoteleira, né? Branco. Qual que seria o preço da manta, senhor? A manta tem a partir de 50 reais a manta. 50 reais. Ela tem 2,20 por 2,40. A gente é mais fria, né? Isso. Tem lençóis 600 fios. Ai, que legal. Temos lençóis de 380 fios, marca Paris, uma marca muito boa. 380 fios. Certo? Estampas bem modernas, bem bonitas. Temos lençóis de 600 fios também. Muito bom. Estampas bem bonitas também, bem modernas. E aqui são as cortinas também prontas de 3 metros a partir de 120 reais. Olha que linda, gente. Tem lindas estampas também. Tecidos 3D, tecidos arabescos, linhos também. Lembrando que tem também tecidos. Se quiser levar tecido também pode levar tecido. Mais brilhoso também. Isso, isso, ó. Tipo, blackout 80%. Muito lindo, meninos. Os linhos. Olha isso aqui, meio esvejado assim, né? Bem bonito. Linda, 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 pessoal. Então a loja tem muita coisa, gente. Tem bastante variedade. Tem também no papel de parede. Vai ver, galera. De 5 metros quadrados, também variedade enorme. E tem de 16 metros quadrados, variedade enorme também. Muito bem. Nessa seção aqui também. Tem muita coisa, gente. Aqueles ali. É só vindo pessoalmente na loja mesmo, né? É, tem que vir pra olhar. Pra olhar. Mas não vai se arrepender. Tem bastante coisa bonita e o preço muito... É, muito em conta pelo que eu tô vendo e a qualidade que é entregue, né? Pois é. Tem esses tapetes peludos. Esse aqui pode lavar na máquina. Ele é 100% tecido. Ah, que legal. Certo? Tem de 1 metro, tem redondo. Tem de 1,30 de comprimento. Colocar do lado da cama, né? Isso. Tem de 2 metros. Pode usar como peseira. Ou do lado da cama. É, verdade. Esse aqui tem várias cores. Lembrando que tem muita cor bonita. Tá bom? De todos os tamanhos. Daí tem as almofadas que acompanham esses tapetes. Esses tapetes. Ó, tem lindas cores. Que se quiser fazer um jogo tapete com almofada. Fica bonito. Mesma cor você acompanha também. Perfeitamente. Bom, aqui tá tudo, todas as cores. E esse aqui também são almofadas peludas, só que trabalhada com strass. É, bonito. São bem bonitas. Tem esse aqui a partir de 30 reais a capa. E bem delicado, gente. Bem bonito, tecido muito bom. Ela tem zíper de plástico, não enferruja. É, muito bom. Esse é importante. É, bom mostrar. Até vou mostrar uma aqui, ó, pessoal. Ela não enferruja. Não enferruja. É zíper de plástico. Muito bom também. Tem também a seção das peças decorativas. Olha que lindas. Tem bastante pra enfeitar tua festa, casamento. Tem tua casa também. Toda bolo, bandejas com cristais, bandejas espelhadas, redondo, quadrado, retangular, porta-bolo também pequena, mais baixa e tem mais alta também. Uma peça de casamento fica bom. Aí também tem taças bem bonitas pra vinho. Lindas mesmo. Aqui também. Vários itens de decoração. Isso mesmo. Tem essas suqueiras também, cores bem diferenciadas. Tem vasos pra enfeitar tua mesa. Muito lindos mesmo, né? Tem essas fruteiras também. Olha aí, galera. Tem muita coisa bonita. A loja é completa. Questão de chegar na loja e ver o que precisa levar. E aqui no final, pessoal, a gente vai encerrar o vídeo, porque assim, ó, você vem aqui, encomenda do seu Abbas e vai fazer as suas compras. E eles colocam essas pecinhas aqui, pessoal. Exatamente, a gente faz o furo aqui, ó. Faz o furo das peças e colocamos as argolas na hora. Exatamente. A cortina fica desse jeito. É desse jeito e depois você vem, passa e busca, né? Isso mesmo. Olha que lindo que fica. Aí se quiser também fazer no trilho suíço, também a gente faz no trilho suíço. Perfeitamente. Leva mesmo tempo, duas horas, três horas, fica pronto. Olha que bonita as peças que essa pessoa encomendou. Coisa bonita. Muita coisa bonita. A costura reta. É. As peças bem costuradas, tá vendo? Não tem nada torto. Sai perfeito. Sem dizer que o material é de primeira qualidade, né? É. O material é de primeira qualidade. Muito bem, pessoal. Então vocês viram aí, a loja é completa. A gente vai encerrando para o vídeo não ficar muito comprido, né? Isso mesmo. Gostaria de agradecer que o Sr. Abbas por estar abrindo as portas do novo para a gente. Eu me agradeço também. Vamos voltar mais vezes, né? Vou deixar o telefone do Sr. Abbas aqui na tela. Entre em contato, diga que viu o vídeo no multicanal. E também vou deixar o Instagram deles aqui na tela. Isso. Eu vou pegar o Instagram, vou deixar aqui para vocês. Vejam lá. Se você não achar, vai no meu Instagram. Vou deixar o link para eles ali, na Casa das Cortinas. E compartilha esse vídeo, deixa um like, um joinha. E eu gostaria muito de agradecer aqui novamente o Sr. Abbas. Bem-vindo sempre. Eu espero vocês aqui na loja. Não vão se arrepender. Muita coisa bonita. E o preço muito bom. Sinceramente, o preço muito bom. É verdade. Pessoal, então qualidade, produto importado. Mais da metade do preço do Brasil. Nem perca tempo. Vem aqui passear em Foz e compre sua cortina. Beleza? É isso aí. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.